Paraíba, hoje ele trouxe uma super TV, ó. Boa tarde, boa tarde, Karine, boa tarde, boa tarde, pessoal de casa. Tem que ficar de lado pra não desaparecer. Deixa eu quebrar aqui o negócio, todo o protocolo. Deixa eu ajudar aqui, Karine, aqui. Por quê? Essa TVzona... Ah, Karine, que isso... Ó, ó o tamanho, ó. Agora sim, papai. Ai, gente, só fica meu oinho de fora, gente. Aí você... Ah, Diego, você tá dizendo que Karine é pequena, não. Essa TV que é grande, você não tem noção. O pessoal do estúdio aqui tá tudo impressionado. Eu em cima do banquinho, ainda fica só o olho de fora. Pois é, tudo isso pra mostrar o tamanho dessa TV. Karine, TV 48 polegadas, da marca Sony. É uma Smart TV, pega Netflix, YouTube, Facebook, completasso. O que que acontece? No carnaval muita gente viaja, né, tem suas casas aí nas praias, mas tá faltando a TV. Então passa hoje na nossa loja e também no site e aproveita. Essa TVzona tá com o preço bastante especial. Solta na telinha hoje TV Smart por apenas 1.799, 1.799 ou 10 parcelinhas de R$ 179,90. Tá bom, não tá, Karine? Tá bom demais, Diego. Bom demais, né, não? Sem falar que tem gente que gosta de viajar pra folia, mas tem gente que adora ficar em casa curtindo a folga. É verdade, é verdade, é verdade. E aí, ó. Acho Netflix, né, Netflix, filme bacana. Passe na loja ou no site que é armazempb.com.br E tem também as redes sociais e o Shopping Mangabeira também tem Armazém Paraíba até às 22 horas. E no Sertão, o Pato Shopping também tem Armazém Paraíba, porque o fiado folia já começou e agora eu vou te ajudar. Valeu! Chega pra cá, chega pra cá. Não sou pequenininha não, viu? Tchau todo mundo, valeu! Eu adoro a minha altura, né, mas vamos embora, fazer uma pausa bem rapidinha aqui no...